Neste vídeo, você vai aprender a configurar o medidor de energia SolarEd com conexão Modibus. Comece pela tela principal de comissionamento. Clique em Comunicação do sistema. Escolha o RS-4851 conectado ao medidor. Clique em Múltiplos dispositivos Modibus. Então clique em Adicionar dispositivo Modibus e escolha Medidor. Em seguida, adicione o medidor. Agora vamos configurar os parâmetros do medidor. Clique em Função de medição. Agora você precisará escolher uma das opções de acordo com a sua instalação. Neste caso, vamos escolher Exportação e Importação. Clique em Voltar. Agora selecione ID do dispositivo. Para configurar o ID Modibus do medidor, você deverá inserir o número do ID do dispositivo. O ID de dispositivo padrão é 2. Certifique-se de que as configurações do medidor estão de acordo com o ID do dispositivo inserido nessa tela. Clique em Concluído e então clique em Voltar. Agora vamos configurar a capacidade do sensor de corrente. Você deve inserir o mesmo valor dos sensores de corrente utilizados em sua instalação. Clique em Concluído e então clique em Voltar. Escolha a topologia de rede. Como o medidor neste exemplo possui configurações estrela, nós escolheremos Estrela. Se seu medidor possuir configurações delta, selecione delta. Clique em Voltar e clique em Definir e Visualizar status. A tela de status do medidor mostrará tensões de fase, corrente e potência. Isso te dará uma visão geral rápida do status da instalação. Como nós escolhemos a opção Medidor de exportação e importação, a direção da corrente de energia também será mostrada. Note que a tela de status do medidor é diferente para cada função do medidor. Selecione Concluído e está pronto. Você configurou o medidor SolarEdge com conexão Modbus com sucesso. Para mais informações, visite nosso site e nosso canal no YouTube. Atenção e a gente se inscreva 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 no YouTube.